Olá pessoal, hoje o mar afim sempre nos deu algumas tréguas e já vão aparecendo nos robolitos. Hoje vou-vos apresentar um de 4kg, foi com aquela amostra rígida da seca que é a Long Mino, aquela cor pura por cima, gosto muito dessa cor. Epa, prontos, foi espetacular, foi uma boa cacetada, vocês vão ver aquela cacetada. Mas atenção, não puxar logo com toda a força, porque tive que o aguentar ali uns tempos em puxar até ele se cansar um bocado. E quando ele começar a ceder a gente vamos puxando devagarinho, devagarinho, etc. Prontos, malta, é isso. Espero que gostem e até uma próxima, a ver se entretanto vai aparecendo mais. Um abraço a todos. Aqui está a cacetada, é uma boa cacetada. Estavam ali uns amigos que também estão a começar, até são meus subscritores, eu até os chamei para eles virem ver. Eles ficaram admirados, ficaram realmente bastante admirados e muito contentes, claro. Estavam ali uns amigos que também estão aqui, eu até os chamei para eles virem ver. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL